Começando este vlog desta forma, a mesa de jantar chegou! Oi gente, eu sou a Ana e esse é o meu canal e o vídeo de hoje começa com este recebido de respeito. As cadeiras e a mesa de jantar chegaram, eu comprei faz um tempinho, faz o que? Acho que talvez uma semana mais ou menos que eu comprei. E as cadeiras tinham chegado tem uns dias já, aqui estão elas, essas caixas. E a mesa acabou de chegar, chegou faz uns 10 minutos, é o tempo que eu gravei stories comentando sobre. E estou contando para vocês agora. E demorou, mas e aí gente? O importante é que veio aí, que surgiu a oportunidade, a gente aproveitou e comprou. E é um pouco daquilo que eu comentei com vocês no último vídeo, faxina e fala, se você não viu vai lá ver. Porque sobre eu ter demorado um pouco assim até começar de fato a levar a sério aqui a decoração da casa. Então eu fui fazendo as coisas bem às pouquinhas, fui primeiro me adaptando, né? E foi uma coisa que eu aprendi muito no outro apartamento. Tipo assim, não dá para sair comprando tudo de uma vez só quando você se muda. Porque as coisas vão ganhando seu espaço com o tempo. Demora até você conseguir de fato se ajustar e entender o que é melhor, aonde, sabe? Muitas coisas influenciam. E muitas vezes as ideias originais que a gente tem, tipo assim, você olha para o apartamento vazio e pensa, aqui isso, aqui aquilo, aquilo se transforma porque você vê que aquilo não vai funcionar no seu dia a dia porque morar num lugar, viver num lugar é diferente de você visitar. É tipo quando você vai viajar para um lugar e vai morar naquele mesmo lugar. A sua relação com o lugar viajando é diferente da sua relação com o lugar morando. E isso se aplica também para casa. Em todos esses, né, poréns e afins, detalhes, eu esperei realmente um pouco mais até conseguir dar uns passos, assim, para decorar, para pensar em coisas que poderiam fazer sentido ou não. E ainda assim, pode ser que eu erre em algumas coisas, me arrependa de outras, troque escolhas futuramente, mas, a princípio, eu estou dando um passo de cada vez para tentar pensar na melhor forma de adaptar as coisas aqui. Então, demorou um pouquinho para a mesa vir? Sim, mas eu pensei bem, analisei tudo e escolhi essa aqui, que ela é redonda. A princípio, a mesa ia ser quadrada, de seis lugares, era outro plano. E aí, como eu falei, pensar sobre o assunto te ajuda a racionalizar realmente o que faz sentido. E aqui, apesar de que fosse ficar lindo, uma mesa de seis lugares e tal, ser bem espaçosa, eu realmente não ia usar, de fato, todos os dias os seis lugares. Ou, assim, com muita frequência. Seria mais quando meus amigos, minha família, viessem aqui e eles não vêm, tipo assim, todo final de semana, todos os dias. cadeiras, é bem pontual. Então, essa mesa, ela vai ser ótima para o meu dia a dia, normal, assim, de almoçar, tomar café da manhã, jantar. Vai me atender nesse quesito e também vai atender quando tiver visitas. Ela tem 1,20 de diâmetro e ela tem esse suporte aqui. Então, ela vai ficar aqui. Eu comprei o conjunto com quatro cadeiras e eu tenho mais uma, que elas são iguais a essa daqui, ó. Essa branquinha, tá vendo? Eu não ia comprar dessas a princípio, eu queria umas mais confortáveis, de tecido e etc. Mas, eu falei assim, cara, a probabilidade de eu continuar comendo no sofá é tamanha que eu nem vou, assim, sentir tanto todos os dias. Mas, a minha ideia realmente é comer na mesa, né? Enfim, e ela não deixa de ser confortável. Ela só é assim, não é tão confortável quanto outras que existem, mas ela continua sendo confortável. Então, eu comprei mais quatro, porque aí eu vou deixar sempre quatro aqui. Se couber confortavelmente, eu já deixo a quinta aqui. Mas, quando precisar de uma quinta, caso não fique fixa aqui, eu posso lá buscar e colocar a quinta aqui. E a gente chama a mesa de cinco cadeiras, que vai atender super bem a minha necessidade geral, assim. É claro que eu tenho mais de quatro amigos, né? Porque, pensando que são cinco cadeiras no máximo, só pensando aqui no prédio, eu tenho, assim, uns oito amigos que eu poderia convidar pra vir jantar aqui em casa. E aí, nessa situação, ou a gente divide as turmas, faz quatro num dia, quatro no outro, ou a gente se adapta, traz puf, né? Eu tenho dois pufs ali, eu tenho o sofá, tem as cadeiras do escritório, enfim. Dá pra adaptar, entendeu? Eu acredito... Ah, tem as minhas banquetas também ali fora. Olha, eu acredito que, se as pessoas querem estar com você, elas vão estar com você, independente das circunstâncias, sabe? Então, assim, putz, não tá 100% confortável porque não tem espaço pra todo mundo na mesa. Meu, come uma galera antes, come uma galera depois, sabe? Vai adaptando, vai fazendo dar certo, porque o importante é você reunir as pessoas que você gosta, que gostam de você, e que querem estar junto, sabe? Que querem fazer dar certo contigo. Então, assim, os meus amigos, eu sei que eles são assim, e eu sei que tem pessoas que vão se adaptar comigo junto com isso. E, assim, a gente vai ir adaptando, porque faz muito mais sentido eu ter essa mesa desse tamanho agora, que vai ficar confortável, que não vai ocupar um super espaço, que não vai deixar, tipo assim, um negação aqui, do que eu comprar uma de oito, dez lugares, que nem acabei aqui, só pensando nessas situações que nem são tão frequentes. Então, essa é uma dica. Inclusive, o meu canal é muito sobre morar sozinho, né? Muitos de vocês me acompanham pensando nisso, se inspirando nisso, querendo viver isso também. Então, fica essa dica. É muito legal se você puder, sim, optar por coisas que vão ser mais confortáveis pra atender mais pessoas, então seus amigos, sua família, quando vocês estiverem juntos na sua casa. Isso é ótimo. Se você tiver espaço pra isso, tiver grana pra isso, porque, evidentemente, quanto maior a mesa, por exemplo, mais cara ela vai ser, mais cadeira você vai ter que comprar. Se você puder ter grana pra isso, espaço pra isso, enfim, estrutura pra isso, vai ser ótimo, vai ser incrível. Mas se você não puder, ou simplesmente não quiser, faz escolhas pensando no seu dia a dia mesmo, que é você que tá morando aqui todos os dias, é você que tá usando aqui todos os dias, é você que, tipo assim, vai... É você que vai limpar, é você que vai sentir incômodo, se incomodar, sabe? As pessoas vão estar na sua casa pra jantar, depois elas vão embora pra casa delas, e você que fica com um trambolhão, te atrapalhando, sabe? Então, assim, eu queria muito uma mesa de seis lugares, pensei, ai, vai ser isso mesmo e tal. Só que aí, colocando realmente na ponta do lápis, pensando sobre o assunto, eu falei, eu acho que não vai funcionar tão bem assim, porque meu espaço, ele não é... Ele cabe em seis lugares aqui, porque eu tenho amigos que moram no mesmo apartamento, no mesmo apartamento que eu, e tem seis lugares, mas precisa realmente de seis lugares, precisa muito de seis lugares, ou, tipo assim, ok, se eu não tiver seis lugares, sabe? Então, é sobre dosar essa questão, pra não ficar too much, sabe? Então, assim, eu consegui economizar um pouco mais, porque a mesa foi mais barata, foram menos cadeiras, e vai conseguir me atender com meus amigos, tranquilamente. Então é isso, galera, agora a gente tem mais um jantar, não tá montada ainda, porque eu vou fazer isso com calma, inclusive, aquelas cadeiras, essas cadeiras Eiffel, que tem esses pezinhos diferentes, cara, é um trampo montar, é tipo assim, um trampo real, eu lembro quando a gente comprou aquela ali, o Caio que montou, e o bichinho sofreu, e a Fê, minha amiga, também comprou, pra casa dela no rancho, e eles tentaram montar num dia, não conseguiram, porque dá um trabalho, mas assim, pegando o jeito da primeira, eu acho que as próximas, se tornam mais fáceis, porque tu já pegou o jeito, mas eu nunca montei, não é impossível, porque a gente montou aquilo ali, mas é complicadinho, então eu não vou pegar pra fazer isso agora, porque eu tenho outras coisas pra fazer, pra resolver agora, mas aí num dia que eu puder, focar nisso, eu foco, mas eu acho que até o final de semana, eu monto, e aí eu vou deixar o link aqui, na descrição do vídeo, de onde eu comprei, tanto a cadeira, a mesa, quanto as cadeiras, porque eu sei que vocês vão perguntar, mas já adianto, que foi tudo no site da Madeira Madeira, que é um site super famoso, que se você não conhece, assim, precisa conhecer, porque tem muita coisa, barata, inclusive, foi um preço até, ok, assim, não foi um preço muito, muito, muito bom, tipo assim, caraca, eu paguei baratíssimo na mesa, mas foi um preço bom, comparado a muitas outras que existem, e as cadeiras também, foi um preço bem bom, as cadeiras, eu lembro que foi bem bom mesmo o preço, então eu vou deixar, o link aqui, pra quem quiser se interessar, comprar, enfim, e não vejo a hora de deixar prontinho ali, porque, assim, eu vou conseguir, começar a fazer as refeições, decorar, inclusive, agora eu quero muito decorar, realmente, o apartamento, a gente vai pintar a parede, a gente vai, colocar quadro, então, eu falo a gente, porque eu convidei uns amigos pra me ajudar, e vai ficar lindo, assim, vai ficar tudo muito lindo, estou animada para isso, mas, como eu falei, estou indo aos pouquinhos, pra não atravessar as coisas, e não fazer, assim, sabe, coisas que eu vou me arrepender depois, mas, enfim, é isso, agora eu estou aqui, na minha rotina de trabalho, vou trabalhar de novo, e também vou fazer, uma aula de inglês, eu acho, hoje, então, é isso. Olá! Olá! Como você está? Eu estou bem, como você está? Você também é Ana, ok! meu nome é Ana também! De onde você está? Eu sou de São Paulo, eu assisti a vídeo, você está vivendo em Rio, certo? Eu amo Rio, é, meu favorito aqui, você gosta de morar lá? Sim, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Você é de Los Angeles, então, é meu sonho, ir lá, mas, o que você está fazendo aqui? todo mundo me pergunta isso, para explicar, isso, não foi minha escolha, minha mãe é brasileira, e, quando, minha família, veio aqui, em, acho que, foi 2010, ou 2011, eu vim com minha mãe, eu estava jovem, eu vim com minha mãe, e eu estou aqui, então, é isso. Você não tem a escolha! Sim, exatamente, mas eu amo, então, tudo bem. Ô, gente, eu nunca tinha falado com alguém, que trabalha no gambling, que morasse no Brasil, e eu amei, eu tinha favoritado a Anna, para conversar, inclusive o nome dela é Anna, e aí, eu tinha favoritado ela, para ter alguma aula com ela, há uns dias já, tipo assim, e eu queria muito falar com ela, porque eu falei, caramba, ela morava, ela é de Los Angeles, o que ela veio fazer no Brasil? Tipo assim, quem que ela está fazendo aqui? Porque, deve ter um motivo, né? Quando a pessoa se muda, tipo assim, de um país, para outro, e é diferente, assim, enfim, bem diferente a cultura e tudo, eu falei assim, cara, eu quero descobrir o que ela está fazendo aqui, porque deve ter, enfim, algum motivo, para isso, e ela contou, né? Que ela morava lá e tal, e a mãe veio para cá, então ela veio junto, enfim, achei muito legal, é muito bom, conhecer pessoas novas, eu conhecer histórias diferentes, é uma coisa que eu gosto muito, e eu vejo muito isso no Cambly, eu converso com os professores, e querendo ou não, você conhece um pouco sobre eles, sabe? Nem com todos eu falo sobre a vida, no geral, mas você conhece a personalidade, conhece o jeito, conhece gostos, enfim, é muito gostos, é muito legal isso, e esse mês de novembro, você pode adquirir essa experiência, com 60% de desconto, é um descontaço, agora, de novembro, porque vai chegando Black Friday, e os descontos de Black, de Cambly e Cambly Kids, já começaram, então tem esse descontão, assinando com o meu cupom, SUPTITSBF, e além disso, nos planos anuais, você vai ganhar, um bônus de três semanas, então, se você fechar um plano anual, hoje, no Cambly, com o cupom, você garante o descontão, e você garante mais um plan, de três semanas, no seu plano, então, você fechou um ano, você vai ganhar um ano, e três semanas, é tipo assim, muito irado, porque é muita vantagem, você ganha, tipo assim, praticamente um mês a mais, de plano, além do que você, né, contratou, então, assim, é muito vantajoso, até porque tem esse descontão, de 60% de desconto, que é assim, quase impossível de se ver, lá no Cambly, então, aproveita, porque é só esse mês, e é só com o meu cupom, SUPTITSBF, tá, então, já se inscreve lá, eu vou deixar o link, aqui na descrição do vídeo, junto com o cupom, também, pra você poder clicar, e, tem que ir logo, porque é só, até domingo, então, quatro dias, é quatro diazinhos, sei lá, e, ó, garante esse desconto, não perde, porque, isso não acontece sempre, é uma vez no ano, inclusive, esse ano tá muito melhor, então, assim, ó, vai que vai, Alright, guys, let me show you, what I got here, gente, acabou de chegar uma vez aqui em casa, coisa nova, aqui pro canal, inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, o que que é, e explicar essa história toda, tá, seguinte, eu comprei, uma câmera, ai, não vai pra fazer, uma câmera nova, para o canal, essa câmera, era da Gabs, daí a Gabs trocou a câmera dela, por uma nova, esse kit todo dela aqui, é, é novo, assim, só o corpo da câmera, que é o corpo antigo, que ela já usava, que é a M50 da Canon, mas, a lente tá nova, a bateria tudo novo, só o corpo mesmo, que ela vendeu o antigo, porque como veio tudo igual, ela continuou usando, os que ela já tinha, se eu não me engano, ela adaptou pra câmera dela, e colocou os novos aqui, então, eu comprei a câmera dela, porque eu já fazia um tempo, que eu queria trocar de câmera, aqui pro canal, porque a minha câmera, cara, a câmera que eu uso, é uma da Sony, Sony Nex F3, vocês sempre me perguntam, como eu uso a Sony Nex F3, ela é boa, só que ela é uma câmera, porque eu comprei em 2015, quando eu fiz um ano de canal, e essa câmera, quando eu comprei, ela já era, de anos, lançada, entendeu? Tanto que eu comprei ela, por um valor bem assim, acessível na época, perto do que eram outras câmeras, eu lembro que na época, a T3i, T5i da Canon, era uma febre, então, eram as mais caras que tinham, além de, obviamente, as mais profissionais, que eram ainda mais caras, mas, essa Sony, eu acho que eu comprei por, meu pai comprou pra mim, por 700 reais, assim, o que na época, pra uma câmera, era um valor assim, acessível, sabe? A gente tá falando de um produto, que é realmente caro, não tá falando de 700 reais, assim, jogados ao venda, a gente tá falando de uma câmera, então, assim, é uma câmera que eu já comprei, ela depois de anos de ser lançada, eu acho que ela tinha saído de linha, já, quando eu comprei ela, comprei pelo Mercado Livre, de segunda mão, já era usada, então, pensa que, é uma câmera que já tem, seis anos, e que, apesar de ser boa, ela, tipo assim, ela quebra o galho, a bateria não tá mais, boa, sabe? acaba muito rápido, a imagem também, é uma das melhores, assim, que pode ter, então, eu quis fazer um upgrade, mas eu fiquei adiando, 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 e daí a Gabs, né, como foi vender a dela, eu pensei bastante tempo a respeito, pensei, será que devo, será se compro? e aí, basicamente, eu resolvi comprar, porque, era uma boa oportunidade, porque, assim, eu consigo apoiar uma amiga minha, né, que tá, que quer vender o produto, etc, e também consigo fazer um upgrade para o canal também, então, essa aqui é a câmera, esse aqui é o único item que é, que não é novo, novo, entendeu? Que é o corpo da câmera mesmo, mas que, assim, tá super bem, sabe? Assim, acho que ela não usou por muito tempo essa, não lembro, eu sei que ela comprou, ela tinha uma G7X, e daí ela comprou essa aqui, daí ela já trocou pela, pela que ela tá agora, que é a M200, mas, enfim, eu usei essa câmera para gravar o meu curso, então, foi super bom também, opa, peraí, foi super bom, ela foi muito boa, ela é muito boa, né? Então, agora, a gente tem uma câmera nova para vloguinhos aqui no canal, eu não sei se tá carregado ou não, aqui tá a lente dela, mas eu vou começar já a usar, gente, porque, assim, os investimentos têm que valer a pena, entendeu? E é isso, mais uma novidade aí nesse vlog, esse vlog está, assim, com umas novidades muito legais, para compartilhar com vocês, e, eu sou bem contente, por ter feito esse investimento, no que vem, eu planejo vlogar bastante, não que esse ano não tenha vlogado, né? Mas, assim, ano que vem, vlogar muito mais, fazer muitas coisas, então, ter uma câmera boa para isso, sabe? Eu posso colocar agora o microfone aqui, enfim, vai ser bem bom, deixa eu ver se ela está com bateria aqui, para a gente já ligar, tem uma bateria aqui nova, tudo novo, uma bateria nova, tudo assim, bem novinho, bem lindo, deixa eu ver se está carregado, né? Porque pode ser que não esteja, é, está descarregado, mas, aqui está ela, Canon M50, para quem quiser saber, só pesquisar sobre isso no Google, aí vocês encontram, eu vou colocar ela para carregar agora, e agora são 6h30, 6h20 na realidade, daqui uma horinha, mais ou menos, eu saio para ir para a aula de box, então, tem internet, as coisas que eu tenho para fazer aqui, vou fazer umas capas de uns vídeos, etc, e vou para a aula de box. Get ready with me! Para a academia, gente, estou indo para a aula de box, confesso para vocês, que, não estou afim, não estava afim de ir não, se eu pudesse assim não ir hoje, eu não ia, e não é que eu não posso, a gente pode tudo, só que eu vou, porque eu tenho que ir, porque assim, é um negócio do compromisso, comigo mesma, né? Vou colocar aqui, meu teninho, estou com uma, preguiça, olha, sinceramente, não queria, sei lá, eu estou preguiçosa essa semana, sabe, eu estou passando por este momento, de preguiça, mais, também continuo sabendo que ir é importante, e que quanto mais você pensar, menos chance tu vai ter de ir, entendeu? por isso que as pessoas falam, não pensa, só vai, porque se você só ir, quando eu chegar lá, eu já vou estar lá, quando eu começar o treino, eu já vou ter começado, quando estiver perto, de terminar o treino, vou pensar, já vim até aqui, né? Vou terminar de fazer, o que eu vim fazer, então é sobre isso, e, é o que há, é o que há, é o que há, é o que há, e, eu estou indo para o treino, e já encerrando esse vlog, que foi curtinho hoje, aconteceu, pouquinha coisa, as partes mais movimentadas, eu fui filmando para vocês, e, perdão aí, que ficou meio curtinho, mas, como eu estou tentando postar, todos os dias, ou pelo menos, quase todos os dias no canal, o meu objetivo é compartilhar, o dia a dia mesmo, para vocês verem que, tem dias que não são assim, o rechado de coisas, mas, estão aí, espero que tenham gostado, e, se a gente vai no pique, quando eu chegar hoje, tento montar isso aqui, já começo a vlogar para vocês, verem, amanhã, beleza? E também, provavelmente, vai chegar umas peisinhas, para mim, na administração, então, no vlog de amanhã, eu mostro para vocês, comprinhas que eu fiz, aqui para casa, enfim, e, a gente se vê, no próximo vlog, um beijo, se cuidem, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus, Tchau, tchau.